Olá, tudo bem? Este é o canal Nova Fronteira Final. E no vídeo de hoje iremos falar sobre Saturno, o Planeta dos Anéis. Saturno também é conhecido como Planeta dos Anéis. É o segundo maior planeta do Sistema Solar e o sexto mais distante do Sol. Seu diâmetro é de aproximadamente 116.460 km. Seu dia dura apenas 10 horas e 34 minutos e leva 29,5 anos terrestres para completar a sua órbita. Saturno é o planeta com o maior número de luas conhecidas do Sistema Solar, 82, dentre as quais destacamos Titã, que possui uma atmosfera semelhante à nossa, e Encélado, a pequena lua gelada que possui um oceano global de água líquida sob a superfície e que, segundo estudos recentes, pode abrigar vida. Assim como Júpiter, Saturno é um gigante gasoso, porém sua densidade é bem menor do que a de outros planetas similares. A densidade de Saturno é de cerca de 0,687 gramas por centímetro cúbico. Como comparação, a densidade da água é de aproximadamente 0,990 gramas por centímetro cúbico. Portanto, a água é mais densa do que Saturno. Acredita-se que os anéis de Saturno sejam pedaços de cometas, asteroides ou luas despedaçadas que se fragmentaram antes de chegarem ao planeta, dilacerados por poderosa gravidade. Os anéis são feitos de bilhões de pequenos pedaços de gelo e rocha. São várias camadas de anéis, e cada uma delas orbita em uma velocidade diferente ao redor do planeta. Três outras naves espaciais, a Pioneer 11 e as Voyagers 1 e 2, anteriormente passaram por Saturno, mas foi a sonda Cassini que permaneceu mais tempo em órbita. Sua missão durou 13 anos, desde sua chegada em 2004 até 2017, quando realizou seu mergulho final. A sonda Cassini, com suas imagens espetaculares e a coleta de dados realizada, nos ajudou a entender melhor o planeta gasoso e suas luas. Muito obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário e também, se quiser, inscreva-se no canal. Até a próxima, amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!